Senhoras e senhores, nós podemos compreender que uma boa pessoa está batendo uma reunião, ou ao menos uma fracção de uma boa pessoa está batendo uma reunião com o ministro Plaster, que também está aqui na Ampa, com a visita real. O que você está, se me pode fazer a pergunta, com a meta de reunião aqui? O ministro Plaster está viajando com a pareja real, está acompanhando a natureza viajana, como o que está ministro encargado com o assunto no reino. E, de caso que nada, me pedi uma reunião com ele, mas insisti para uma reunião com ele, porque é uma coisa difícil, mas hoje não se não cancelou, não sei se nós podemos regalar. E hoje está aqui a tomar lugar e me expressou que já trouxe uma preocupação séria para o meu país. Mas eu sei que me está preocupado, me está preocupado com a situação financeira do nosso país. Mas não é uma expressão nessa plástica, na várias ocasiões, e que a fiesta está seguindo, nos acaba em risa e deve nacional, a trobe, parlamento, fracção de AVP, a aprobar para risa e deve nacional, 440 milhões a trobe. E ando para aqui, com uma caminhada, não com uma escola. Mientras que nós não tem uma escola, muito não tem uma escola, está obrigada para uma escola, mas não tem lugar em uma escola. E eu me lembro que a gente tem uma escola, e eu me lembro que a gente tem uma escola aprobada, e eu me lembro que a gente tem uma escola, e eu me lembro que não tem um projeto de tramo, quando a escola tem ainda. Mas eu pensei, mas isso não é uma coisa que se acaba. Então eu pensei, mas pedi uma reunião com ele. Eu pedi uma reunião sobre o desenvolvimento novo na Aruba, que tinha me preocupado, e eu me lembro que não tem um vínculo com o circuito criminal, o circuito mais alto da gobernação. E eu me expliquei de um caso de lavamento de placa, que põe com um parlamentar, o ministério, a entrega-se ao retiro, da senhora Leinda Westerhoff. Depois disse, não se compreende, com mais gente envolvida, outro parlamentar e outro ministro, que o ministério público não quer seguir investigar. Mas não passa o screening, sim. Então, se eu me preocupar, e de dois pontos, está o caso de Ospino, de Johanna Span Ospino, que tem uma pessoa que a raciça me é culpável de diferentes crimes durante o período de 2009 até 2013, algum crime mais pesado que outro, e eu me lembro que a gente tem um memorandum de compreensão, outro MOU, que é uma pessoa que a gente tem, então, você sabe, me tem um ponto de me, que é o governo que tem atraído, gente na assina para ser a MOU. E de três pontos, com mais, atrás de lante, está o caso de Kiko Gomes, o gobernador de Guajira, qual também, eu me lembro que o governo tem um MOU com uma pessoa, que eu me lembro de investigar, sospechar para o custo de pisa, não somente lavamento de placa, narcotráfico, mas também para mandar matar a gente. E eu me lembro que eu me lembro que depois, o cargo na contra de Kiko Gomes aqui, eu me lembro de aumentar, eu me lembro de expandir, e não põe a cerca que ela assume que é culpable na fraude no caso de construção de carretera, de vir para a gente lá na Guajira. Eu me lembro que é uma zona ropa, similar com o que não, e a trova que eu me lembro é, bom, eu lembro que o primeiro-ministro vai firmar, é muito insata com quem está firme, e também mara no nosso país, prestigioso país Aruba, com ele que não está cheque para o meu Kiko da Kiko, ou é só mais sabão, e torre a terra se ele, para fazer algo ou outro para raia. E eu me lembro que eu me lembro para compreender uma coisa muito boa, eu me lembro de expressar minha preocupação no caso de que para ajudar nós aqui na Aruba para raia essa Kiko da Kiko, porque nós mesmos temos que fazer isso aí. Eu não me lembro que eu me lembro para me pedir ele para ajudar nós a solucionar o problema aqui na Aruba, tampouco, porque nós mesmos é assim, nós somos um país autônomo, eu me lembro de ele, eu me lembro de uma reunião para expressar minha preocupação para sobrar que aqui na Aruba tem a percepção muito grande com a Holanda, o governo holandês, para proteger, para defender o governo de AFP dentro de essa aqui. E para mim, é importante para nós ser planos que o governo holandês sabe o que está acontecendo aqui, para informar o que está acontecendo aqui. E se você está ali, o governo holandês está corresponsável para as consequências de essa aqui. Essa é a outra intenção de reunião, nós temos que pôr um bom claro diante com nós de MAP, não há vai para pedir, ninguém ajuda a nós, para tênê-nos mal nem nada, não, nós metas assim. Pensei nossa luta para não estar dessa parte, pensei nosso próprio governo e pensei que cada cidadã tem seu direito de voto. Pero é importante para o governo holandês informar.